Queridas irmãs, queridos irmãos, para todos que estão chegando agora, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para fazer o estudo em torno das cartas de Paulo. Esse estudo que tem nos brindado com tantas belezas, com tantas preciosidades, ao longo de 84 encontros. São muitas horas de regozijo, de aprendizado, de troca de experiência. A gente costuma refletir com os amigos que acompanham semanalmente, que esse trabalho das quartas-feiras, ele tem uma especificidade que toca as nossas almas. Por isso, eu agradeço, de alma e coração, a audiência que vocês têm cada vez mais dinamizado. Nós não nos preocupamos com números, porque o que vale no trabalho de Jesus é o trabalho qualificado, em nível do sentimento. Mas também é muito bom a gente observar que corações, amigos, vão se aproximando desse fulcro de irradiação que eu reputo como sustentado pela amizade, pela sinceridade. com isso, a gente se depara com aqueles corações que estão assiduamente no chat participando conosco. E no chat, acaba se tornando um ambiente extensivo de uma casa espírita. Muitas vezes, socorremos corações que chegam pela primeira vez, ou a amizade virtual que vai se estabelecendo, preparando o piso para um intercâmbio mais próximo. Então, a gente observa os benfeitores espirituais cuidando de cada um de nós. basta a gente abrir o coração para buscar, batendo na porta de Jesus, através do evangelho, lucificado pela doutrina espírita e o Senhor da vida sempre nos socorrendo. O nosso projeto não é de fomentação de intelectualidade teológica exegeta. O nosso trabalho aqui é de reflexão, mas também ele projeta vibrações que nos atendem no campo terapêutico e acima de tudo, favorecendo para que laços de amizade venham se fortalecer no tempo e no espaço. Para que a gente possa não só nesse momento de intercâmbio nos reencontrarmos posteriormente, seja em espírito, quando o corpo repousar ou quem sabe encontrando com fisicamente falando ou de repente no grande futuro nos reunirmos novamente em torno do evangelho para aproveitar essas experiências que estão sendo adquiridas e a gente venha a projetar operações de colaboração de favorecimento para que o bem se faça. Por isso, muito obrigado a todos e me desculpem essas notas introdutórias. Então, vamos lá. Estudo de cartas de Paulo, nós estamos especificamente no capítulo 11 da carta de Paulo aos romanos e hoje o nosso tema é desobediência e arrependimento. com isso eu vou fazer a leitura e convido vocês a abrirem em casa ou acompanhar pelo vídeo essa carta no capítulo 11 e nós vamos ler a partir do versículo 25 até o 32. Então, vamos lá. Endereçando também um abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita nosso parceiro já de muitos anos. Um abraço lá para o Márcio, para a Cláudia e para todos os ouvintes. São parceiros aqui do Zé Aparecido e de toda a equipe da Rádio. Vamos lá. Então, Paulo diz assim no versículo 25 Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado e assim todo o Israel será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades e este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós mas quanto a eleição amados por causa dos pais porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento é isso mesmo 29 repetindo porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento porque assim como vós também antigamente fosses desobedientes a Deus mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia a voz demonstrada e no verso 32 porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia para com todos usar de misericórdia nós na última semana trabalhamos aliás nas duas últimas semanas trabalhamos em torno do versículo 25 sobre a revelação o segredo estão lembrados então vamos é passar de uma forma sem nos determos demais nos detalhes mas eu peço vocês para que a gente possa fazer um comentário rápido sobre estes versículos então eu vou voltar a leitura agora para o verso 26 e assim todo o Israel será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades Jesus afirmara nenhuma das o das ovelhas irão irão se perder todas serão reunidas num só rebanho para um só pastor é a promessa mais extraordinária que nós já ouvimos e nós quando Jesus governador espiritual do orbe o espírito da condição mais evoluída entre nós afirma peritoriamente que nenhuma ovelha vai se perder ele ele está mostrando para nós que a vitória ela é a nossa destinação porque nos perdemos quando nos desconectamos quando nos desarmonizamos do contexto evolutivo Paulo de Tarso na questão 1009 do livro dos espíritos afirma que nós na trajetória da evolução caminhamos na direção da unidade divina a unidade em Deus para isso o espírito vai gravitar ele vai criar um périplo em torno dessa unidade porque você não caminha na direção da unidade de uma forma retilínea você vai trabalhando orbitando em torno de cada movimento necessário da jornada que na verdade vai nos impulsionar para entrar nesse plano gravitativo do amor então Paulo de Tarso afirma através de Allan Kardec que publicou em um livro dos espíritos para isso vamos trabalhar na justiça no amor e na ciência justiça o discernir entre o bem e o mal estamos sempre nesta procura discernimento ampliando o nosso senso de justiça deixando os parâmetros da terra justiça humana para discutirmos o que vem a ser a justiça de Deus justiça humana ela ainda é caprichosa portanto ela tem a sua eficiência dentro dentro de uma relatividade evolutiva de cada um por isso é que ela é falha agora a justiça de Deus é perfeita porque ela é soberana e eterna então a justiça dos homens vamos como que estudando aplicando para criar eficiência efetividade mas não basta a efetividade se não trabalharmos com afetividade então observem justiça efetiva o amor na questão da afetividade que a gente vai trabalhando na medida em que vamos nos relacionando e o plano da ciência a ciência do viver a busca da sabedoria são fatores necessários para compreendermos sentirmos e operacionalizarmos criando essa órbita em torno do amor justiça amor e caridade justiça amor e caridade a caridade no sentido da operação a ciência da relação produtiva sublime eis a nossa caminhada quando nos desarmonizamos é porque nós infringimos nós criamos impedimento para que essa órbita aconteça é a chamada rebeldia é a chamada é sofisticação para não operar pautada no interesse pessoal do egoísmo observemos então seremos injustos operar iremos operar com a violência e o contrário da ciência com a ignorância então encadeando injustiça violência o ódio e a ignorância é o que proporciona na verdade a disfunção orgânica promovida pelo psiquismo rebelde com isso nós vamos criando dificuldades e iremos colher por uma questão de causalidade causa e efeito que a gente semeia lá fora na verdade em nível mental sentimental nós iremos trabalhar com faixas de energia que precisaremos depois ressignificá-las redirecioná-las e vamos perceber isso quando fomos impactados pela desarmonia que nós criamos e esse impacto é traduzido na palavra dor então a dor na verdade é um anjo bendito que vem nos avisar você está operando nas linhas da injustiça do ódio e da ignorância então impactados seremos convidados a repensar analisar para voltar a operar na direção desse périplo criando uma órbita agradável de saúde de prosperidade de fraternidade respaldada pela caridade eu não sei se a gente conseguiu passar a ideia então quando o texto afirma para nós Paulo escreve e assim todo o Israel será salvo como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades Israel representa não para nós agora um povo eu convido vocês a pensar conosco Israel representa um pacto uma aliança porque Israel representa em nível religioso na terra o monoteísmo não é verdade o monoteísmo a primeira revelação que na verdade ela veio por um fulcro irradiador organizado por pleiades na região do Egito então Moisés aprendeu a ciência do psiquismo da mediunidade portanto da comunicação com os espíritos inspirados pelo Deus sol pelo Deus único que depois é traduzido na interpretação do politeísmo para que lá na frente ele trouxesse para a humanidade o incentivo de um pacto que o povo hebreu assimilou porque veio ao mundo trazendo este compromisso milhões e milhões de espíritos reencarnaram para viver esse processo da religião que no dizer de André Luiz é a grande fomentadora da alimentação psíquica nós trabalhamos esse texto na última semana do livro Evolução em Dois Mundos aonde a religião propõe saneamento organização projeto ético moral e com isso um convite para a renovação mental pela aplicabilidade destes conceitos que vai arredondar num vamos dizer assim num saneamento psíquico numa proposta de uma renovação de conceitos e de vivência que na verdade vai auxiliando para que nós possamos subir um degrau na escala inclusive fomentando alterações nos nossos próprios corpos então mudança de hábitos vai trazer alteração para o nosso corpo físico mas também na chamada estrutura do nosso perispírito nosso corpo espiritual trazendo vida alimento organização mas lá atrás fomos convidados para refletir sobre esse pacto e esse pacto foi trabalhado ao longo dos milênios dentro de uma linha informativa quando a humanidade foi se vinculando a estes processos que caracterizam então uma etapa evolutiva que na verdade representa uma preparação para um outro estágio que veio ser inaugurado com a chegada do libertador quem é o libertador de Sião virá o libertador o Cristo o Messias lá atrás ele veio alertar Jacó para se livrar das impiedades o que que é impiedade deixarmos de ser piedosos sensíveis fraternos dóceis afáveis olhar para o próximo como um irmão de caminhada que necessita de apoio de compreensão de incentivo de esclarecimento como nós mesmos que fomos orientados lá atrás e por isso nós entramos nesse circuito da primeira revelação a revelação da justiça então Jesus ao longo do tempo vai enviando oportunidades e vai concedendo àqueles que o representam oportunidades para que em revelando o seu pensamento o mensageiro na verdade vai como que bebendo da água limpa e tendo oportunidade de fazer luz Paulo escreveu como apóstolo dos gentios e este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados Paulo aqui podemos dizer estava sendo um instrumento de Jesus porque essa carta aqui na verdade a carta é do Cristo então Paulo como mensageiro celestial apresenta-se como servidor e o Cristo vem dizer e este será o meu conserto com eles os que estão desviados para tirar os seus pecados aí é que dá uma ideia aqui dá uma ideia que até hoje nós temos dificuldade em lidar com elas dá uma ideia de uma ação que vem de fora para dentro a chegada do Cristo de Jesus para tirar os pecados as concupiscências da humanidade e na verdade a vinda dele a primeira vinda do Messias ela representa a inauguração de uma etapa que se abre para que cada um das ovelhas possa percorrer aliando o conhecimento a justiça a revelação com a prática do bem porque pecado na verdade é a palavra que simboliza o desvio por rebeldia o que que é rebeldia? é a luta que travamos na nossa morada íntima é o ego que não permite que o eu superior que a intuição que a luz encontra espaço para fazer com que brote o germe que está guardado o potencial que cada um de nós trazemos somos filhos de Deus nascemos para brilhar e não para morrer de fome morremos de fome pela injustiça pelo ódio pela ignorância se eu não sei pescar eu vou ter muitas dificuldades se eu não me curvar para ouvir com um sentimento adocicado eu não vou aprender porque eu tenho que me aproximar da justiça controlando equacionando adequando a minha vida então a consciência diz a voz do coração porque a voz do coração na verdade para esclarecer a voz do coração meus amigos é aquela voz que alia alia a aptidão conquistada os valores que trazemos na esteira do tempo com as notas inspirativas dos agentes da luz cada um de nós estamos envolvidos neste momento olha o que eu vou revelar prepare ajuste aí na cadeira que eu vou fazer uma revelação agora cuidado que nesse mundo está cheio de falso profeta é só uma brincadeira é uma provocação é uma provocação viu querido que na verdade o que eu vou dizer a gente já sabe mas eu vou redizer eu vou repetir você agora está envolvido por forças espirituais positivas embora embora existam forças espirituais negativas que estão tentando te desanimar fomentando a crítica que que é isso que esse cara está falando que bobagem é essa e de repente você está assim é bobagem ou não é bobagem aquele desenho do Walt Disney o pateta que tem o pateta ele mesmo que tinha o pateta anjo de um lado e o pateta demônio do outro lado os dois brigando e ele assim a quem eu ouço eu sigo quem qual dos dois você está sendo envolvido numa ambiência que está sendo proporcionada pelo seu desejo pelo seu querer pela sua boa vontade que fez com que tu ligastes o computador abrisse o livro hoje tem cartas de Paulo ah eu podia escutar um conselho eu estou precisando tanto de resolver aquela questão ah Jesus me ajuda aí veio a ideia eu vou ligar o computador então a equação da oração ela do pedido e da busca traduz um resultado inequívoco inquestionável e eu vou repetir na cadência do evangelho Mateus registrou as palavras de Jesus no capítulo sétimo do seu evangelho pedi e obtereis buscai e achareis batei abre se vos usar porque quem pede recebe quem busca acha quem bate a vida abre agora tu buscou impulsionado por uma aptidão por um instinto que já foi condicionado ele já está estabelecido na sua intimidade nós temos instintos primários que foram desenvolvidos desde quando o espírito foi lançado no universo vamos dizer assim nas trevas do universo para que ele pudesse aprender a fazer luz lá no movimento mineral vegetal animal na sua escala extraordinária evolutiva até o o desabrochar a frutificação no homem vamos chamar assim pensamento contínuo livre-arbítrio responsabilidade e hoje nós estamos aqui então nós temos instintos primitivos primários conservação proteção alimentação reprodução é seu é meu ninguém te tira e existe uma inteligência ou uma mente que está sendo desenvolvida que está sendo um campo em vias de expansão e você hoje opera dentro do campo que a sua mente autoriza você operar diga-se de passagem você é o próprio Deus na sua relatividade diante do absoluto do criador você é Deus Jesus confirma a fala do antigo testamento quando afirma vós vós sois deuses vós sois deuses então você tem a capacidade de gerenciar sua vida impulsionado portanto pelas suas aquisições então as suas tendências o seu caráter foram fomentados no tempo já estão automatizados então o costume ele define ele define os nossos comportamentos que vão sendo portanto fomentadores do nosso destino então agora quando convidados por Jesus para livrar salvar dos perigos Jesus diz assim para nós eu vou vou adequar aqui de novo ao versículo para a gente poder caminhar assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós mas quanto à eleição amados por causa dos pais eleição a eleição é a escolha a escolha em seguir o que a inspiração o que o vosso pai define como um bom caminho então essa eleição se dá por inspiração que se apoia no que já foi consolidado e quando você aplica o bem faz o bem repete o bem nós estamos como que criando reflexos pelos hábitos pela repetição portanto dos comportamentos das atitudes da palavra da ação criando um instinto futuro então se hoje nós temos conflitos e esses conflitos são os inimigos da nossa caminhada a dúvida dúvida caracteriza insegurança e a dúvida surge quando o novo nos convida para rever o velho para reconsiderar então o novo diz assim vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que tu não conhece aí a gente fica assim vou ou não vou muitas vezes eu não vou porque aqui a zona está de acomodação aqui está muito bom eu não quero ir aí eu implemento um sistema sofisticado para negar o convite não é assim? agora existem situações em que o novo diz assim a vida te convida para uma experiência muito boa e a lógica te patenteia que você aceite mas existem sistemas que nós invocamos com uma dose de orgulho tão intensa que nós cristalizamos nós fechamos qualquer possibilidade de movimentar em favor desse progresso então nós podemos nesse caso instaurar um sistema de rebeldia com isso no departamento anterior eu não vou porque eu estou acomodado então eu sofistico aqui para não ir aqui nesse novo circuito que eu abri eu não vou porque eu não vou mesmo eu me rebelo mas também nós podemos elencar aqui uma terceira situação quando somos convidados mas eu aperto o botão da indiferença por imaturidade por infantilidade psicológica então a providência divina como opera conosco enviando ceareiros o Paulo diz assim porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento sem arrependimento então o arrependimento aqui o arrependimento aqui quando ele se instaura em nós e o arrependimento eu preciso até de departamentalizá-lo né porque quando ele se torna arrependimento ele já é uma manifestação bem adiantada porque antes do arrependimento existe o estágio do da consciência do erro e da queda em culpa ou do medo culpa e medo então o arrependimento aqui o arrependimento aqui já é um instante em que estaremos vencendo a culpa e o medo então o arrependimento vem do da projeção do do arremeter né do sair do circuito fechado Paulo está dizendo que a vocação de Deus ela é pura ela é livre de qualquer de qualquer expressão que nos vincule ao passado o passado de dor aí ele dá um exemplo porque assim como vós falando para o discípulo que já está compreendendo também antigamente fostes desobedientes a Deus mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles que história é essa casal não estou entendendo ele está falando que o discípulo que hoje opera opera porque ontem foi desobediente porque a grande maioria a grande maioria para não dizer quase a totalidade opera no despertamento consciencial seguindo as trajetórias dos erros e do aprendizado dos conflitos das inseguranças que são movimentos que caracterizam a marcha do aprendiz a caminho da escolástica do amor quando a medida em que vamos entendendo o conserto nós paramos de brigar nós paramos de fomentar conflitos porque o amor ele vai se projetar nas bases da espontaneidade mas como nós nos conhecemos vamos percebendo que não é possível a gente discutir evangelho só na espontaneidade nós precisamos de entender a justiça e organizar um plano que envolve comprometimento disciplina ordem investimento trabalho para que um dia a gente possa falar do bem de uma maneira espontânea então são gradações no processo do crescimento e aí essa questão da desobediência nos faz recordar de João Batista o precursor então Moisés vem trazer a lei de justiça ele nos oferece os dez mandamentos sintetizados no amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo mas depois ele traz uma linha de mandamentos de princípios que são todos consubstanciados na lei estudada por Allan Kardec no livro dos espíritos de justiça amor e caridade ok mas depois a vida te diz assim olha está aqui a lei agora opera aí a gente depois que vamos ler o que Moisés nos oferece nós vamos decodificar nós vamos analisar e nós vamos vivenciar aí quando o espírito coloca o pé na terra para entrar nesse processo efetivo do êxodo ou seja nós vamos deixar o que é crisolável nós vamos nos libertar da prisão da escravidão egípcia que hoje eu posso traduzi-la como a escravidão intelectual material eu tenho que sair e é óbvio que eu vou percorrer uma terra desértica eu fiquei 400 anos envolvidos dentro desse plano quantas encarnações num ciclo de evolução agora a vontade do senhor é que nós possamos nos libertar agora quando eu coloco o pé na terra do trabalho da caminhada o que que vai caracterizar esses movimentos a nossa primitividade tudo que eu consubstanciei tudo que eu instaurei como reflexo quando preso na escravidão lá no Egito que diga-se de passagem o Egito aqui neste caso vai representar a grande cidade que nós acabamos por nos escravizar é o que acontece hoje escravizados ao materialismo aí eu vou sair Moisés vai adiante mas ele me dá as tábuas da lei mas eu vou ter tanta dificuldade de entender de transcodificar esses ensinamentos que eu vou ter que acabar me ajustando a leis que são transitórias e aí a gente vai entender Moisés apresentando a lei chamada de talião olho por olho dente por dente não pode isso não pode aquilo não pode aquilo outro até que eu venha me organizar me planejar eu vou me ajustando aos planos da obediência vou profetizar a chegada dos profetas todos os profetas vieram alertar o povo hebreu para que eles pudessem prestar atenção na consciência na lei que estava dizendo Deus é o senhor de tudo porque a história nos mostra como que houve a corrupção a conspurcação por isso é que para os profetas anunciavam a chegada do Messias observemos historicamente o Messias que é aquele que vai libertar é aquele que vai efetivamente tocar no nosso coração para que o amor se faça então ele vem trazer exemplo exemplo de vida nos sensibiliza nos sensibilizou até hoje quando a gente para para vir estudar relembrar as passagens de Jesus nós nos curvamos diante de tanta magnitude mas depois que acaba a palestra o Natal a comemoração nós voltamos para o dia a dia para colocar em prática porque sensibilizados com Jesus nós estamos há dois mil anos treinando no dizer dos amigos espirituais criando um tipo de sintonia instaurando reflexos hábitos que daqui a pouco em meia dificuldade nós vamos lembrar dele automaticamente mas depois que lembrarmos dele consolados por ele inspirados por ele quando formos sair de novo para operar ele vai dizer assim ide ide sejam obedientes ao que a consciência está dizendo ah e aí nós vamos responder mas senhor como é que nós vamos fazer isso ah meus filhos cuidem das ovelhas que são desobedientes porque você cuidando os rebeldes cuidando dos que desconhecem em tese vocês estarão na verdade dando um testemunho que verdadeiramente agora estamos na na dimensão do arrependimento para chegar lá na frente e livres do arrependimento a vocação de Deus vai se fazer de uma forma espontânea assim também esses agora foram desobedientes então o Paulo está dizendo vai lá cuida dessa turma o filho do calvário para também alcançar em misericórdia a voz demonstrada aí ele fala assim demonstrem gratidão demonstrem isso cuidando sendo misericordiosos então filosoficamente nós vamos compreender um pouco mais o que João Batista vem nos dizer e por isso que nós citamos Mateus capítulo 3 versículo 2 arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus João Batista Jesus afirma dos nascidos de mulher é o maior é o maior porque João Batista recebeu de Moisés isso é simbólico tá bom gente João Batista recebeu de Moisés os dez mandamentos e ele saiu e ele saiu para cuidar deste assunto pessoal intransferível e ele percorreu séculos e séculos encarnando desencarnando acertando errando etc para chegar no momento crucial da evolução dele e ter inspirados pela gratidão a dignidade de alertar de cuidar daqueles que estavam rebeldes então Jesus diz assim dos nascidos de mulher João é o maior porque João percorreu essa trajetória que toda a humanidade vai percorrer então de Moisés a João nós temos uma etapa simbólica de evolução extraordinária o que me faz naturalmente deduzir em nossos estudos milenares e quando falo nós é porque a gente estuda os autores na verdade para não dizer que nós já percorremos algumas escolas em outras existentes e graças a Deus hoje a escola se chama doutrina espírita nós podemos deduzir portanto que a Bíblia na verdade é a história do nascimento do percurso do crescimento do florescimento da frutificação de todos os ideais que libertam a alma como o livro dos espíritos a gente precisa de refletir que nós temos nós já todos sabemos que o livro foi escrito foi ditado pelos espíritos a doutrina espírita não é doutrina dos homens é doutrina dos espíritos que Allan Kardec foi o codificador um espírito precursor que foi um instrumento extraordinário nós já sabemos tudo isso agora agora talvez nós estamos sendo convidados para entrar num tempo que eu deva olhar para o livro dos espíritos não com aquela visão de que é um livro que foi escrito que foi ditado pelos espíritos quem sabe não chegou o momento de olhar para o livro dos espíritos e sentir a beleza da trajetória do espírito e da sua relação com o próximo e com Deus portanto o livro dos espíritos é o nosso livro porque ele é um estudo psicológico da nossa trajetória ele traz uma proposta filosófica inigualável porque o livro dos espíritos traz de volta Abraão Isaac Jacó o livro dos espíritos ressuscita para nós Moisés os profetas dentre tantos Elias mas o livro dos espíritos também nos aproxima de João Batista porque o livro dos espíritos na verdade traz Jesus na sua primeira vinda inaugurando um período que vai definir uma nova etapa da nossa evolução que precisamos abrir o coração para que ela realmente se realize e que nós espíritas não permaneçamos ainda na periferia das nossas realizações vestindo a capa de religiosos mas distantes da essência que vai fomentar a segunda vinda de Jesus a segunda vinda de Jesus meu caro minha querida amiga ela não vai se dar porque Jesus vai encarnar a segunda vinda de Jesus é em espírito e verdade como ele conversou com a samaritana no capítulo 4 de João importa que adoremos Deus em espírito e verdade como é que tu vai adorar Deus realizando a obra dele como Jesus disse eu não vim de mim mesmo eu vim daquele que me enviou realizar a obra dele qual é a obra de Deus é a tua obra dentro da dinâmica operacional que você dá conta porque você é filho dele então tu tem que honrá-lo tu tem que honrá-lo porque quando fazemos conforme a consciência que vai se abrindo nos conclama estaremos na verdade em busca dessa gravitação em torno do pensamento dele amor a unidade divina o universo é um grande organismo no dizer de alguns autores é um organismo vivo cientificamente ou na meta psíquica a gente fala muito de energia de vibrações mas é necessário que a gente fale também de sentimentos porque o fluido cósmico universal a matéria primitiva que dela recolhemos os elementos para fomentar a vida apresenta elementos que escapam ainda a nossa análise são os elementos que funcionam como berços espirituais para receber psiquismo camadas protoplasmáticas que vai na verdade como uma terra acolher sementes guardá-las para que elas essas sementes possam ser levadas para o espaço que favoreça os seus desenvolvimentos então a gente desconhece isso Allan Kardec abre possibilidades os espíritos de uma forma cadenciada harmonizada vem tocando nosso coração para a gente abrir reflexões para que a gente possa ir maturando esse processo evolutivo de uma forma tranquila sem sofrimento sem culpa sem medo sem insegurança mas operarmos com a fé que possa nos colocar diante da razão encarando a face a face arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus um pequeno trecho escrito por Sobral José Damasceno Sobral e que depois foi ajustado numa linha literária pelo nosso querido Honório Onofre de Abreu então eu vou dizer que esse texto é a duas mãos ou a quatro mãos né porque tem a presença dos espíritos a mensagem do batista externo ou interno é idêntica arrependei-vos só precisa arrepender-se quem fez o que não devia ou andou por onde não era aconselhável André Luiz em sua obra nos ensina arrepender-se é caminhar para o céu quem vinha descendo caindo de erro em erro quando se arrepende para deixa de comprometer-se para iniciar o retorno pela renovação falando em arrependimento João justifica porque é chegado o reino dos céus até João a paz interior estava dependente das muitas obrigações de natureza religiosa ligados ao culto externo sacrifícios holocaustos ofertas observação do sábado em sentido puramente literal e das numerosas tradições com Jesus passaríamos a entender que Deus não se vincula apenas a um templo de pedra construído por mãos humanas mas se faz presente em todos os escaninhos do universo especialmente no íntimo de cada um é a religião verdadeira em que o bem se faz a toda hora e em qualquer circunstância sem tempo determinado João preparava o caminho para que Jesus nos pudesse dar a chave do reino dos céus nos ensinasse a trilha para o alcance da harmonia pessoal estabelecendo o reino de Deus no coração estabelecendo o reino de Deus no coração porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia para com todos usar de misericórdia queridos amigos o assunto é extraordinário para o nosso aprendizado João Batista nos tempos atuais ele nos encanta com a doutrina espírita mais uma etapa conquistada mas ainda com muitos empecilhos pela nossa dificuldade ainda de nos vincularmos ao bem de uma forma que garanta verdadeiramente a nossa libertação por isso tenhamos paciência e tenhamos coragem coragem para seguir um passo adiante eu vou ler mais dois versículos para encerrarmos a nossa noite porque são dois versículos que falam expressam o que Paulo deixa para nós como um hino de adoração ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são os seus caminhos porque quem compreendeu o intento do Senhor ou quem foi seu conselheiro ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado porque dele por ele para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém que assim seja glória a ele obrigado senhor por tudo que nos concedes obrigado senhor por estarmos reencarnados obrigado obrigado senhor por essa casa abençoada do planeta que nos acolhe tão rica tão pródica de recursos de belezas naturais obrigado senhor pelos amigos pela família obrigado obrigado senhor pelo estudo pelo livro obrigado senhor pelo trabalho que nos renova cada passo obrigado senhor pelos dons pela mediunidade pela inteligência pela sensibilidade obrigado senhor por ter chegado aonde chegamos por certo bem melhor do que estávamos até então mas ainda muito distantes do que sonhamos obrigado senhor pelos benfeitores espirituais que nos inspiram que nesse momento envolvem a cada coração aqui matriculado nesse espaço de espiritualidade nesse território em que as diferenças são colocadas à parte aonde abrimos o nosso coração fechamos os nossos olhos para sermos envolvidos por ti obrigado senhor obrigado porque agora me sinto pequeno basta de presunções de ousadias de irreverências senhor quero ouvir a tua voz no silêncio harmonioso do cosmos peço senhor que a minha voz destrambelhada que a minha mente desequilibrada não conspurque a caminhada do outro e nem oblitere a marcha ascensional por isso senhor se a minha liberdade de escolha continue a criar uma órbita que me distancie da tua órbita de amor me tire senhor esse dom e me guie até que eu possa me recompor e reaprender a escolher no instante em que eu possa compreender que sozinho a viagem se torna difícil de mãos dadas com o semelhante por certo estarei também segurando as tuas mãos na simbologia das mãos luminosas que estendem para o meu reconforto para a minha orientação as mãos dos teus ceareiros dos benfeitores do amor que descem dos imbórios como estrelas cadentes para aclimatar a tua mensagem na intimidade de minha alma senhor as minhas palavras são vãs mas o que me resta nesse instante é te dizer amém que assim seja diante do silêncio do teu amor e da tua divina presença na intimidade de cada coração como na minha que é preenchida pela tua omnipotência senhor ser conosco ser com todos envolva todos que paulo de taço este teu ceareiro das bênçãos continue nos inspirando nessa marcha e enviando cartas que possam nos inspirar sempre nesta grande romagem do bem com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos nós nos despedimos dizendo ave 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 Cristo rei de amigo espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível rede amigo espírita divulgando instruindo e unificando amém 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 O que é isso?